Rapaz, essa música foi baseada no texto de uma novela, uma novela que ainda vai entrar. E um amigo meu me contou toda a história, me passou toda a história da novela e pediu pra eu fazer a música. Era pra ser mais uma música que eu compus na minha vida. Mas depois dela pronta, foi que eu vi que essa música foi uma das músicas mais lindas que eu tive a oportunidade de compor em toda a minha vida. Com certeza. Não é porque é minha. Acho que é por causa da história, por causa do enredo da música. Quem ouviu vai se emocionar. A música chama-se Amor Além da Vida. Ouve aí. Te visito nos seus sonhos pra dizer Que você é muito mais que especial E que Deus me deu de presente você O amor mais lindo e fora do normal E dentro de você Volta sempre guardar Você não vai me ver Mas tô sempre ao seu lar Se existir uma outra vida Outra vez vou te encontrar E Deus de novo vai deixar eu te amar O amor não morre e é você que eu sempre quis Se existir uma outra vida Se existir uma outra vida Outra vez vou te encontrar E Deus de novo vai deixar eu te amar Só com você é que eu consigo ser feliz E dentro de você Volta sempre guardar Se existir uma outra vida Você não vai me ver Mas tô sempre ao seu lado Se existir uma outra vida Outra vez vou te encontrar E Deus de novo vai deixar eu te amar O amor não morre e é você que eu sempre quis Se existir uma outra vida Se existir uma outra vida Outra vez vou te encontrar E Deus de novo vai deixar eu te amar Só com você é que eu consigo ser feliz Feliz Se existir uma outra vida Outra vez vou te encontrar E Deus de novo vai deixar eu te matar E Deus de novo vai deixar eu te amar O amor não morre e é você que eu sempre quis Que eu sempre quis Se existir uma outra vida Se existir uma outra vida Outra vez vou te encontrar participant網 E Deus de novo vai deixar eu te amar Só com você é que eu consigo ser feliz Te visito nos seus sonhos pra dizer Se existir uma outra vida, mais uma vez eu quero te encontrar Mais uma vez eu quero te amar Porque o amor não morre E é só com você que eu consigo ser feliz Só com você E é só com você